Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra Laurinha notar tudo. Então como é que é? É, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, tim, da Laurinha, Laurinha. Assopra, velhinha, agora? Assopra, você com a Tete. Sopra. Fica de pézinho pra assoprar. Faz aquele piquinho assoprando. Assopra. Faz, filha. Assopra com o Tete. Não, deixa o Tete assopra ainda. Assopa, Tete. Assopra, tete. Desanimou? Eu acho que pagou a luz É assim mesmo, né? Solpa a vela Solpa a vela Medo do fogo Olha como é que faz Solta Vai, vem, faz o biquinho, assopa Deixa eu tirar foto com a mãe Vai, assopa Vem cá, vem Depois vai tirar você Vai, filha Assopa, faz o biquinho, assopa Vamos, assopa, assopa Assopa, Laura Assopa Assopa, baixa Assopa, amor Vamos assopar Um, dois Assopa, fumacinha, assopa Aê Assopa Assopa Calma, isso tá acabando Assopa, assopa Assopa, Laura Tá bom, até assopa Até assopa Assopa, Laura Só falando Aê Agora vai Faz aí Segura a faca Põe a velhinha aqui, filho Vai cortar o bolinho dela Vai Pera, filho Vai, vai, amor Corta Olha pro papai Olha papai Olha papai aqui Ih, meu dedo Olha papai, olha papai Olha papai, amor Cortou Pronto 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 Daqui a... Daqui a...